Olá, meus amigos orquidófolos, tudo bem? Meus amores, essa é a maravilhosa Catleia Ester, um presente da minha amada Vanessa Merle, híbrido primário de Catleia Máxima com Catleia Rerisoniana. A gente consegue ver nitidamente as duas plantas nesse híbrido primário, que facilita bastante, por ser primário e não ser complexo, o labelo da Catleia Máxima e a conjuntura da formação do buquê floral dessa planta típica da Catleia Rerisoniana, inclusive também alguns detalhes, como os lóbulos, o labelo em forma tubular. Aqui a planta, ela geralmente se mantém bifolhada, dificilmente tem o pseudobubo com apenas uma folha, que também é típico da Catleia Rerisoniana, uma característica de Catleia Bifolhada, além dos pseudobubos alongados, permitindo que a gente veja a presença dessas duas plantas nesse híbrido. Planta muito florífera, muito perfumada, vocês podem ver dois cachos abertos aqui e mais botões desapontando aqui, apontando, e aqui também uma espata ainda para vir botões. A qualidade de cultivo da sua orquídea vai permitir que você tenha esse tipo de resultado. Essa planta está comigo desde, vamos ver aqui a plaquinha, desde 2020, ou seja, fez 21, 22, 23, três anos que essa planta está comigo, chegou uma muda com quatro pseudobubos, e graças ao cultivo padrão que eu tenho aqui e a minha mistura, que é o meu adubo, a minha mistura de adubo, que eu consigo ter esse resultado. A planta já precisa de um replante urgente, porque já está saindo para fora do vaso e agora é cuidar melhor dela, para que cada ano ela possa me agraciar com mais floração. Deixe o like. Meus amores, Bilbergia Eufame, sem sombras de dúvidas, uma das mais magníficas bromeliáceas da flora brasileira. E para mim, é a minha preferida, porque eu amo esse conjunto, onde a arte floral fica pendente em forma de cálice e permite que o beija-flor possa vir polinizá-la. É fantástico. É uma planta mediana, que não fica muito alta e expressa-se com uma floração espetacular. Beijos! Olá, meus amigos orquidófilos, tudo bem? Meus amores, querem ajudar esse canal? Se inscrevam nesse canal, deixem o seu like, façam algum comentário. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo, para que vocês possam fazer qualquer contribuição para o canal. e o WhatsApp de vendas, para que vocês possam comprar plantas e produtos de usando orquídeas, inclusive rifa da catérea valquiriana, que ainda está disponível. Amores, então, já tem vídeos meus aqui falando sobre o gênero sibidium, que é um gênero que é exigente, especialmente a quebra de temperatura, o frio e também a altitude. Ele pode vegetar e florescer em locais mais baixos, mas tem que ter frio no inverno, que é uma planta que gosta de frio. Um detalhe aqui desse vídeo é que esse ano, ano passado, esse ano tem sido um ano muito ocupado com relação a plantio de frascos e muitas coisas, então muitas coisas eu fico protelando e deixando para lá. Isso acaba acarretando alguns detalhes com relação ao desenvolvimento e floração das minhas orquídeas. Esse sibidium já era para eu ter replantado ele. Eu replantei ele em 2019. Era uma muda pequena, foi crescendo, foi deixando crescer, mas ano passado eu deveria ter replantado ele. Talvez dividido ele no meio, feito mudas para vender. É um sibidium eritostilo. Eu amo sibidium, especialmente as espécies como esse daqui. Ele é um sibidium com características bem diferentes dos sibidios que a gente conhece, certo? É uma planta espécie pura, ou seja, é uma planta que não é híbrida e eu já usei ela, ela mesmo, até mesmo para gerar híbridos, porque ele é muito bonito esse sibidium. Sibidium tem um detalhe que as raízes são muito grossas, tá bom, gente? Então, é uma planta que rapidamente ocupa o vaso e consome o substrato com as suas raízes. E essa foi a minha falha, por isso que a planta não está tão florida. Tem bastante cachos, né? Tem quatro, cinco cachos, e ainda tem mais para abrir, mas eu acredito que talvez florescesse muito mais se eu tivesse tido o cuidado de fazer o replante. Então, é muito importante que vocês observem esses detalhes, tá bom? Amores, então, sibidium vai ter um vídeo aqui na descrição do... no comentário fixado do próprio vídeo, com vídeo exclusivo sobre o gênero sibidium para ajudar vocês a entender melhor esse gênero maravilhoso. Deixa o like. Meus amores, aqui nós temos uma Sofroleleoclataea Ruskiboy. A maioria das plantas desse híbrido apresentam-se geralmente de cor amarela. Esse exemplar produziu uma coloraçãozinha vermelha no ápice do labelo. E essa planta, eu já vou colocar as políneas da Sofrocatleia Belfort, que é bem semelhante a ela, para que a gente possa manter esse padrão de coloração amarela, flores pequenas e melhorar a forma, já que a minha Sofrocatleia Belfort é muito redonda, muito bonita. Eu acho que vale a pena fazer esse cruzamento. E vamos gerar também novas Minicatleias. A minha magnífica Sofronitela Isabella é uma planta de excentrismo absurdo, especialmente na sua forma vegetativa, com flores bem delicadas. E olha esse charme desse arranjo, meus amores. Que coisa mais linda. É uma planta bem peculiar, porque produz esse... esse aveludado, essa pelagem, plumagem no seu vegetal e as suas folhas são finas, parecem cabelos. É algo extraordinário. Perfeita. O maravilhoso Leptodes Tênues. Meus amores, temos essas plantinhas disponíveis, tá bom? Só chamando o WhatsApp de vendas. Leptodes Tênues. Essa torceirinha é da minha coleção. Olha que charme, gente. Que fofura. Meus amores, algumas cateleses valquirianas ainda à venda, sem contar a rifa que está rolando, né? De cateléa valquiriana. E eu quero mostrar para vocês uma que abriu aqui, que vai entrar agora disponível para venda. Olha só que planta mais magnífica. Princesa... 255 vezes princesa Ana. Gente, amanhã ela vai estar totalmente armada. Olha que espetáculo essa planta. Meus amores, sobre o enraizamento das suas orquídeas. Olha só o comprimento dessas raízes, dessa catleia intermédia cerúlia. Plantada num toco de café maior, porque ela é uma planta bifolhada e ela precisa de espaço para crescer. E vejam bem a saúde do sistema radicular dessa catleia intermédia. Simplesmente já plantada num toco de café. Eu comprei um vaso dessa planta e a planta estava debilitada, estava muito doente, desidratada. E eu falei, quer saber? Vou tratar com fungicida e vou amarrar em tocos de café. Pronto. Dito e feito. A moça rapidamente se recuperou e está aqui muito saudável para contar a história. Então, uma forma de salvar uma orquídea que esteja morrendo no vaso, seja por doença ou por outro motivo, é amarrar na madeira. Aqui nós temos um híbrido, meus amores, de Erlice Pastoral Inocenso, com catleia cocoensis. Ficou maravilhoso. Planta belíssima. Aquelas duas flores já estão murchando. Essa daqui acabou de desabrochar. planta enorme e com a coloração muito bonita. Maravilhoso o Cataceto Gardinere. Geralmente, esse Cataceto é terrestre ou rupículo. Também nasce em bancões de areia. É um Cataceto muito comum na Bahia. Vai do verde até uma coloração mais amarronzada, mais escura. Belíssimo. A fantástica Catalea gutata alba. Uma rica floração. Labelo branquinho igual leite. Perfeita. Maravilhosa está a pele a singe. Um presente do meu amor. Márcia Barbosa, de Vinhedo, São Paulo. Obrigado, meu anjo. Belíssima. Meus amores, maravilhoso o Dendobrio Suave Lenses com o Dendobrio Cubertsoni. Um híbrido fantástico que foi trazido do exterior pelo Orquidário AWZ. Uma floração magnífica. E o mais interessante desse Dendobrio é que ele não para de florescer. Olha que floração mais rica. Depois do replante, a planta deu uma reagida muito boa. E é claro, com a minha misturinha mágica, o meu adubo. A minha mistura, quer dizer. E ela tem respondido muito bem. Já tenho feito algumas cápsulas. E agora eu vou cruzar novamente essa planta com outro Dendobrio para que a gente possa ter algumas plantas bem especiais para a coleção de vocês. Bezos. Deixa o like. Tchau. 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 Tchau.